Agora a gente vai conversar, oi, tchau, oi pra baixo, sobre mercado de trabalho. E quem tá com a gente é a nossa convidada Adriana Cubas, que é consultora de carreiras. Bem-vinda pela sua presença. Tudo bem? Tudo bem, Regina, e você? Tudo ótimo. Adriana, tá aí um grande desafio, né, que a gente vai enfrentar daqui pra frente. Porque como eu disse no começo do programa, éramos já 12, 13 milhões de desempregados antes da quarentena, antes da pandemia. Agora, quantas pessoas novas foram demitidas? Cerca de 9 milhões, foi isso que eu li. Olha, por aí, cerca de 9 milhões. É muita gente, é muita gente precisando ser inserida no mercado, sem dúvida nenhuma. E essas pessoas muitas vezes não sabem o caminho, né? Até porque o mercado tá um pouco diferente. O que você consegue pontuar nesse momento das principais diferenças no mercado hoje? Olha, o mercado, na verdade, ele já está diferente há algum tempo. Digamos que a pandemia acelerou as mudanças. Porque algumas empresas, inclusive, já estavam fazendo processos seletivos online e agora com a pandemia, isso virou uma grande tendência, na verdade. E eu acho que a grande diferença da preparação pra entrevista de emprego, pra mercado de trabalho, a gente tem que também acompanhar essas mudanças. E o que eu vejo muito, que eu também presto consultorias individuais, eu vejo muitas dificuldades, é a pessoa pensar, por exemplo, com a cabeça de 20 anos atrás, de 30 anos, achando que, ah, eu vou mandar o meu currículo, vou esperar me chamar pra uma entrevista e tá tudo certo. Não é esse o comportamento mais. Não é mais. Então, quem perdeu o emprego durante a pandemia, que dicas você daria nesse momento pra tentar se recolocar nesse mercado que tá mais exigente também? Exatamente. A principal dica que eu dou é busca ativa por emprego. Não ficar a busca passiva, que é isso que eu falei pra você, ah, vou mandar meu currículo, vou esperar a pessoa me chamar e tá tudo certo. Passividade já era? Já era. Então, o primeiro passo é vocês entenderem essa tecnologia das videoconferências, das entrevistas online, se inteirarem disso, porque não é mais diferencial, é algo esperado. Então, se familiariza, conheça os diversos aplicativos de videoconferência, treine em casa, o currículo também é algo muito importante, não é só aquela lista, eu brinco falando que é uma lista de supermercado, que a pessoa só vai colocando informação sem nenhuma ordem lógica, sem você trabalhar a palavra-chave, vender o seu trabalho, isso é muito importante. Hoje em dia, você tem que saber vender seu trabalho. A gente tem que ser vendedor em vários momentos da vida. Quem é bom vendedor se dá bem, porque consegue vender qualquer coisa. Isso não só venda, propriamente dita, né? Mas a gente se vende também quando tá participando de uma entrevista de emprego. Você trouxe aqui duas esquetezinhas muito legais, pra justamente a gente entender um pouco mais como se portar durante uma entrevista de emprego. Seja ela pessoalmente ou seja ela online. Tem alguma diferença de como a gente se portar? Olha, na verdade, assim, tanto a entrevista online como a entrevista presencial, você tem que saber se colocar, saber se comunicar. E eu acho que um grande desafio pra entrevista online é você ter a etiqueta online, é você saber se portar também via online, porque presencialmente é uma coisa. Eu tô olhando pra você, você tá olhando pra mim, agora online você tem que saber se colocar, ter um lugar onde não tenha tanto barulho, onde você não perca a concentração. Então, o que mais? Você saber usar a videoconferência, esperar a pessoa te chamar pra iniciar a entrevista, não ir ligando pra pessoa falando, ai meu Deus, tá na hora da entrevista, a pessoa não vai me chamar? E fica lá chamando a pessoa calma, manda uma mensagem antes de iniciar a videoconferência, olá, bom dia, vamos supor, eu sou Adriana, estou aqui pra fazer a entrevista das 9 horas, tudo bem, estou à disposição. Então, só pequenos cuidados. E espera as perguntas chegarem, né? Isso, exatamente. E nessas esquetezinhas, você ajuda a gente a entender melhor como sair dessas perguntas que muitas vezes parecem, ai meu Deus, o que que eu falo? Vamos assistir? Vamos. Vamos colocar a primeira situação. Olá, seja muito bem-vinda. Pra gente começar a nossa entrevista, eu queria que você começasse falando um pouco de você. Ok, eu sou uma pessoa simpática, alegre, alto astral. Os meus pais sempre falaram que eu sou muito inteligente e, além disso, muito especial. E eu concordo com eles, claro. Bom, eu sou uma pessoa que eu sou muito comprometida com o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu gosto muito de estudar, de me aprimorar. Eu sou formada em marketing com extensão e gestão de pessoas, que, aliás, é a minha paixão. Inclusive, meus objetivos profissionais, eles estão ligados à educação e desenvolvimento de pessoas. Bom, vamos falar agora sobre as suas experiências profissionais. Por que você saiu da sua última empresa? Olha, eu saí porque era um inferno trabalhar lá. Eu sempre discutia com o meu chefe, ele ficava me exigindo um monte de coisas absurdas e ele só dava promoção pra quem puxava o saco dele. É, exatamente. Eu não sou puxa-saca e não era obrigada a aguentar essa situação horrorosa. Então, sabe o que eu fiz pra ser mandada embora? Eu comecei a faltar. Eu comecei a fazer tudo errado e deu certo. Infelizmente, foi por conta de conflitos de valores e falta de comunicação, porque essa empresa, ela tinha um sistema de trabalho ao qual eu não estava acostumada. Eu tentei me adaptar, tentei conversar, enfim, tirar dúvidas, fazer um alinhamento mais estratégico, mas, infelizmente, eles não tinham a cultura de dar essa abertura junto aos funcionários. Então, infelizmente, a nossa parceria, ela terminou. Gente, que vídeo maravilhoso. Eu achei o máximo. Porque uma das primeiras coisas que a gente consegue perceber é a postura enquanto candidato àquela vaga, né? É ótimo você ser entusiasmado, você ser uma pessoa empolgada com aquilo que você vai fazer, mas afetado é diferente, né? Quando a gente chega nessa gana toda, a gente já não mostra um equilíbrio. Aí tem uma diferença de tom tão grande do que você coloca no que é o certo e no que é o errado, né? Que por mais que a gente queira aquilo, quanto mais equilibrado a gente mostrar que a gente é, melhor, né? Melhor, com certeza. Porque o que eu vejo, muitas vezes, também, na postura de quem vai fazer entrevista de emprego, isso tanto online como presencial. É a nossa necessidade humana de querer agradar o outro o tempo inteiro. Então, assim, quando eu me coloco nessa postura, meu Deus, eu tenho que agradar a recrutadora, ela tem que gostar de mim, tem que dar certo. Eu sinto muito, mas assim, já perdeu a entrevista. Já deu um passo errado. Porque você não está se mostrando, porque a pessoa quer saber quem é você, por trás da profissional, quem é a pessoa. Então, é importante mostrar entusiasmo, com certeza, mostrar interesse, não ficar também aquela cara blasena, pessoal séria, não mostrar nenhuma emoção, mas no equilíbrio, isso é bem importante. Muito bom. Quem é o ator que está com você? Ah, o ator é o Sérgio Barreto, aliás, um beijo para ele. Esses esquetes foram feitas não só com a parceria do Sérgio, mas também de um outro canal do YouTube, que é o De Relacionamentos. Então, fizemos essa parceria. Muito bom. Nós ficaram ótimas. Tem mais uma para a gente ver, né? Que é uma outra situação, onde você também mostra a forma correta e a forma errada da gente sair dela. Exatamente. Pensando agora no futuro, onde é que você se vê daqui a uns cinco anos? Gente, assim, vocês, povo do RH, faz cada pergunta sem noção que... Vocês não têm vergonha? Assim, eu nem sei se eu vou estar viva daqui a cinco anos, amigo. Mas, ó, para você ficar contente e a gente encerrar logo essa entrevista, eu quero ser rica. Eu quero ganhar na Mega Sena para eu nunca mais ter que trabalhar. Acho que é uma boa resposta. Eu me vejo já num nível hierárquico maior da minha carreira, eu pretendo ser diretora. Eu sei que há uma trajetória para isso, portanto, eu já estou me preparando para esse desafio. E também, como eu já disse anteriormente, eu quero ser professora de faculdade. Então, para a gente encerrar, muitos concorrentes estão competindo para essa vaga. Eu queria que você me dissesse qual que é o seu diferencial. Por que a nossa empresa deveria contratar você, já que você está concorrendo com tanta gente, né? Peraí, você falou que tem muitos candidatos. Quantas vagas vocês têm para oferecer? Moço, pelo amor de Deus, como assim? A Sena, eu já estou ficando nervosa porque eu preciso desse emprego. Moço, você não está entendendo? Eu estou cheia de dívida. Cheia. Eu já estou no SPC, já estou no Serasa. Pelo amor de Deus, moço, me contrata. Eu estou precisando. Gente, coitada. Ela fez o currículo inverso ali, né? Mostra a minha propaganda totalmente contra dizer que está no SPC, que está toda endividada. Gente, mostra uma desorganização pessoal absurda. Exatamente, porque o que as pessoas não entendem é que entrevista de emprego não é lugar para desabafar, gente. Não, isso a gente faz no analista, no psicólogo. Ou então liga para um amigo, um psicólogo, exatamente. Entrevista de emprego, é muito importante entender uma coisa. Entrevista de emprego é um compromisso de negócios, é um compromisso de trabalho. Que eles querem avaliar o seu trabalho, mas você também vai avaliar a empresa. É uma via de mão dupla. Claro. A gente não pode ficar na postura de querer só agradar, agradar o recrutador. Você tem que saber vender seu trabalho também, falar sobre resultados que você teve, problemas que você soube resolver. Porque empresas, na verdade, Regiane, elas querem contratar pessoas que saibam resolver problema. Então eu quero ver, dentro de tudo que você fez no seu trabalho, que problemas que você resolveu, o que você fazia. Vai avaliar a sua postura. Então quando você coloca uma postura muito entusiasmada, ou falando da vida pessoal, tentando convencer a pessoa de maneiras equivocadas, você vai estar se queimando, você não vai estar vendendo o seu trabalho e perdendo uma grande oportunidade. Num momento como esse, é importante que as pessoas se coloquem como uma pessoa que não parou no tempo? Porque durante essa quarentena, por mais que a pessoa tenha ficado parada, é importante ela dizer que ela foi atrás de cursos, especializações, cursos à distância, coisas que puderam agregar na vida e na profissão? Sim, com toda certeza. Eu acho que se você, nesse meio tempo que você ficou desempregado ou desempregada, fez um curso online, porque as pessoas às vezes têm preconceitos com curso online. Tem mesmo. E curso online, gente, são incríveis, tem muitos cursos maravilhosos, muitos que são gratuitos, inclusive, dá uma pesquisada que você vai achar cursos maravilhosos. E também se você faz trabalho voluntário, às vezes as pessoas falam, ah, mas eu faço trabalho voluntário na minha comunidade, na minha igreja, não vou falar isso em uma entrevista. Mas isso pode ser interessante, porque às vezes dentro desse trabalho voluntário, você está exercendo competências muito interessantes, como comunicação, resolução de problemas, tomada de decisão, liderança, que podem ser bem interessantes para agregar àquela vaga que você está se aplicando. Tá certo. Tem perguntas bem interessantes chegando aqui, daqui a pouquinho a gente comenta com o pessoal de casa também. E logo mais, olha só, vamos anotar, hein? Dicas para você construir o currículo daqui a pouco. Aliás, falando em entrevistas online, como a gente estava comentando agora há pouco, tem dois comentários aqui, um da, deixa eu ver aqui, da Fabiane e outro da Cidinha, acho que elas se complementam. A Fabiane está querendo saber se, ah, não, é outra coisa que ela está perguntando, espera aí. Espera um pouquinho, que eu me perdi um pouquinho aqui nas perguntas. Ah, Cidinha. Dúvida, entrevista virtual é tendência? Como abrange a classe mais baixa em que na sua maioria não tem acesso à internet? É uma ótima pergunta, porque realmente é uma tendência principalmente para grandes empresas multinacionais, empresas pequenas ou de médio porte, algumas ainda fazem entrevistas presencial. Então, não é que a entrevista presencial vai desaparecer e nunca vai acontecer novamente, né? Vai ser tudo virtual. Não, vão ter entrevistas presenciais, mas a grande tendência realmente é a entrevista virtual online. E quando eu falo virtual, não é só por aplicativos de videoconferência, WhatsApp, telefone também, muitas vezes a pessoa faz o primeiro contato por telefone. Então, é uma tendência, mas isso não desqualifica e não vai fazer desaparecer a entrevista presencial. Tá bom. A Fabiane quer saber como é que uma, que dicas você dá para uma pessoa tímida passar por uma entrevista online? Ai, meu Deus. Mas olha, eu acho que é mais simples do que a entrevista pessoalmente, né? É verdade, pessoalmente, né? Porque você está no seu ambiente, na segurança da sua casa. Exatamente. Então, a dica que eu dou para você, qual é o nome dela? Fabiane. Fabiane Riso. Fabiane. Quando você for fazer a videoconferência, ao invés de você ficar olhando para a pessoa, olha para a câmera, que tem geralmente a câmera do computador, né? Então, foca o seu olhar lá, porque daí você vai estar transmitindo que você está olhando para a pessoa e a timidez não vai ser tão grande, né? E como a Regiane falou, você vai estar na sua casa, você vai estar em um ambiente seguro. Então, vai ser até mais fácil para você do que a presencial. Legal. Porque o modo operando é o mesmo, a única diferença é que vocês vão estar à distância. Tá bom. Vamos dar as dicas para currículos, então? Sim. Você trouxe várias dicas legais para construir o currículo vencedor. Sim, exatamente. Vamos colocar na tela, então. Vamos ver. Olha lá. Ih, não enxergo nada daqui, gente. Complicou. Você lê para mim aí, então, Adriana? Você enxerga? Lê, claro. Vai. Bom, assim, pessoas. O mais importante do currículo é você saber fazer uma ordem lógica. Então, essa ordem que eu estou propondo é uma ordem lógica para a pessoa entender a sua trajetória de uma maneira bem objetiva, bem assertiva. Então, você vai colocar seus dados pessoais, nome, endereço. Idade hoje é meio que opcional, mas se você quiser colocar pode, telefone, e-mail. Tem LinkedIn? Coloca o link do seu perfil, que é bem importante. O objetivo é o nome da vaga, ponto. Não é você ficar se explicando, ah, eu quero esta vaga porque eu sou uma pessoa comprometida e quero muito trabalhar nessa empresa. Não precisa colocar nada disso. É o nome da vaga e você vai adaptando conforme as vagas que você vai se candidatando. Depois, as qualificações. Isso é ouro, gente. Se vocês querem se diferenciar, as qualificações é um resumão da sua trajetória profissional. Aqui você vai colocar os principais pontos profissionais, principais experiências, conhecimentos, competências. Porque esses três tópicos, você colocando logo no começo do currículo, você já sai na vantagem, na triagem de currículo. Tá. Olha aí quanta coisa interessante, quanta dica boa. Tem mais uma telinha, vamos colocar? Isso. Bom, aí depois seguimos com a sua formação. Então, se você tem ensino superior, você não precisa colocar ensino médio, coloca a graduação, pós. Caso você não tenha ensino superior, coloca que você tem ensino médio, ensino fundamental, basicamente isso. Se você tiver uma língua estrangeira, pode colocar aqui em idiomas e coloca qual que é o seu nível de proficiência, né? Se é básico, intermediário ou avançado. Tá. Tem mais uma telinha? Confuente, né? Dependendo do caso. Aí, gente, esse tópico aqui parece tão básico e uma coisa, Regiane, que eu gosto de falar para os meus inscritos do canal, nos meus clientes, é que processo seletivo nada é óbvio. Tudo que você acha que é óbvio, não é. São diferenciais. Exatamente. Não, não são diferenciais, são informações muito importantes. Porque aqui, qual é o principal erro que acontece nas experiências profissionais? A pessoa só coloca o nome da empresa, o nome do cargo e o período que ela ficou e acabou. Mas o que você fazia nessa empresa? Ah, mas eu fui vendedor. Todo mundo sabe o que o vendedor faz. Tem vendedor de imóvel, tem vendedor de roupa, tem vendedor de perfume. Cada um vai ter o seu público-alvo e o seu produto. Então, não é a mesma coisa. Então, a pessoa não vai adivinhar o que você faz. Então, por isso que é muito importante você descrever as funções que você fez. Uma breve, uma sinopse do que você fazia ali. Exato. Exatamente. Isso é bem importante e muita gente não faz isso. Tá. Eu sei porque eu atendo. Muito bom. Para finalizar, a pergunta da Suzy quer saber a respeito do LinkedIn. Você acabou comentando na construção do currículo. Qual a importância das redes sociais para arrumar um emprego, tipo LinkedIn? Olha, essencial. O LinkedIn, gente, ele não é um site de emprego, ele é um site de conexão, de networking. Então, lá você tanto pode encontrar novas oportunidades, como pode vender o seu trabalho e também conhecer pessoas de empresas que você, por exemplo, tem experiência, não, tem interesse em trabalhar. Então, eu acho que é super, mega importante ter o LinkedIn. Tá certo. Olha, dicas valiosíssimas para a gente, para você, né, que está procurando um trabalho. A gente sempre tem aqui muitos comentários de pessoas que estão fora do mercado e estão querendo se inserir, né? E é um desafio muito grande, porque é óbvio, quanto mais desempregados, maior a concorrência. Eu costumo dizer que procurar um trabalho é um trabalho, que você tem que ter uma dedicação, ter paciência e, principalmente, se organizar. Eu acho que é bem importante. Tá certo. Aí, se quiserem saber mais informações, eu tenho meu canal no YouTube, que é o canal Adriana Cubas, que pode complementar bastante esse papo que nós estamos tendo. E tem umas esquetes muito legais lá também, para você continuar vendo como se comportar ou como não se comportar, tá bom? Tem o site também, adrianacubas.com.br. E no Instagram, arroba Adriana Cubas Oficial. É isso? Isso mesmo. Tá bom, meu amor. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Adorei. Grande beijo, viu? Até uma próxima. Tchau, tchau. Deixa eu aproveitar e lembrar você, olha, para você que está procurando um trabalho, a quinta edição do Mutirão de Emprego, Ação do Governo de São Paulo e da União Geral dos Trabalhadores, tem 5 mil vagas abertas na capital e nas cidades da região metropolitana de São Paulo. Conhecido pelas enormes filas no Vale do Ayangabaú, no centro daqui de São Paulo, dessa vez o evento acontece online por conta da pandemia do coronavírus. Para participar, os candidatos podem se cadastrar, podem cadastrar o seu currículo pelo site do Mutirão até sexta-feira, dia 2 de outubro. Daqui a pouquinho, gente, essa semana ainda, então corram, tá? Os trabalhadores cujos currículos forem selecionados serão contratados diretamente pela empresa interessada. O site é www.vagacerta.sp.gov.br barra mutirão www.vagacerta.sp.gov.br barra mutirão É isso aí.